TV Artilheiro Eu acho que a gente tem linha de crescimento em todos os aspectos. Eu entendo que a gente pode jogar mais do que jogamos, a gente pode criar mais dificuldades ao Mirasol do que criamos no primeiro jogo, assim como também a gente pode marcar melhor. Eu acho que o Mirasol, principalmente no segundo tempo, acabou criando alguns espaços que o proporcionou fazer o gol e talvez pudesse ter feito até outro gol na sequência. Então, acho que a gente tem melhoras ofensivas e defensivas para que a gente faça um 90 minutos perfeito. A gente precisa fazer um jogo assim no nosso maior nível para que a gente possa conquistar esse título jogando bem, porque é impossível ser de forma diferente. Olha, eu não acho que a gente deva condicionar isso não. Eu acho que a temporada, indiferente da conquista do título ou não, ela termina com chave de ouro, porque o Floresta conquistou o seu maior objetivo da temporada, que era a conquista do acesso à Série C. Então, não dá para condicionar a conquista do título brasileiro como chave de ouro. Eu acho que a conquista do título brasileiro, ele pode potencializar ainda mais esse feito, mas o clube, sem dúvida nenhuma, fecha a temporada 2020 de uma forma muito positiva, criando uma perspectiva muito boa para a sequência da temporada 2021. Eu acredito que você mudar muito a equipe não é uma estratégia inteligente, porque o que nos trouxe, afinal, foi a reprodução de muita coisa que a gente fez bem feita ao longo da trajetória. Eu acho que a gente pode mudar alguns comportamentos e é isso que a gente procurou conscientizar os atletas para que a gente faça um grande jogo. Olha, nós somos eternos aprendizes, né? Eu acho que a gente aprende todos os dias com todo mundo e essa campanha do Floresta, ela trouxe, na verdade, mais uma confirmação. A confirmação do que um planejamento bem elaborado, executado pelas pessoas remando na mesma direção, aumenta muito a perspectiva de conquista e a conquista do Floresta, ela se deu muito em função disso. As pessoas envolvidas no processo procuraram somar forças para que o resultado acontecesse e isso é um aspecto, assim, que eu destaco ao longo dessa campanha vitoriosa do clube na temporada 2020. TV Artilheiro E aí E aí Obrigado.